É, pois é, eu sei, tava demorando bastante tempo e parece que dessa vez é confirmado, vai ser um evento bom, vai ser um evento bom, tem muito item grátis aqui pra gente. Você vai gostar? Eu acho que sim, é um evento da Mulher Maravilha, mas é mais pra menina, mas tem uns itens bem legal que eu tenho certeza que você vai gostar. Assim, não é evento do Goku, mas é uma coisinha legal, sabe, acho que você vai gostar bastante, vai querer equipar um item aqui que eu também vou estar querendo, eu quero um item aqui, só vamos dar uma olhadinha. Ah, oi, é, voltei aqui, eu não sabia que eu tava gravando, na verdade, que bosta, eu sabia sim que eu tava gravando, mas enfim, cara, eu quero fazer uma pergunta pra vocês, vocês usam bastante emotes aqui no Roblox? Eu tenho bastante emote, tem esses dois emotes aqui que são meus dois especiais, que dá uma olhadinha neles, é tipo monstrão, sabe, ó, se liga, se liga. Negócio é doido, pera aí, aí tem esse outro aqui, né, aí ele vai, ó, é tipo, essa animação era de um antro, era muito louco, eu gostei muito quando chegou. Esse antro, eu comprei, na verdade, o antro era uma bosta, o avatar em si era um cocô. Na verdade, o que eu gostei mesmo foi só da animação, eu comprei o antro pra ter a animação do antro, é exatamente isso. Queria dar uma avisa também, pessoal, que acaba me perguntando, e corredores youtubers, né, a gente vai mudar o nome pra corredores, não vai ser mais youtubers, entendeu, mas vai ter um mapa, assim, específico pra todos os youtubers, vocês vão estar entendendo, eu refiz o lobby inteiro, não é este lobby aqui, este lobby eu tô meio que improvisando aqui só pra gravar esse vídeo, Mas, enfim, vocês vão dar uma olhada, esse novo jogo que a gente tá fazendo aí, o Hasted, vai ser um dos melhores jogos do Roblox, mesmo nível gringo, entendeu, vai ser muito insano. Mas agora, eu sei que você está preparado pra ver os novos itens graças, assim, ah, ui. Eu sei que você não quer ver eu falando de jogo, mas o jogo tá muito bom, eu sei que você também não quer ver eu falando de morte, você quer ver falando de Pig. O Pig tá muuuito louco, eu acho que o Pig vai chegar aí no capítulo 13, é, é, vai chegar no capítulo 13, mas com certeza não podemos dizer, olha, o Pig é um jogo, o Pig é um jogo, sim. Mas os itens são do Roblox, entendeu, você pode equipar os itens e pode usar esses itens em qualquer lugar do Roblox, você pode usar o item e equipar e usar aí qualquer jogo, o Pig não, o Pig é só um jogo, entendeu, mas os itens não, os itens vão ficar pra sempre no seu inventário. Ainda assim, se você não entendeu muito bem, tem alguns itens ali atrás, ó, tem aquele, 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 aquele ali, vocês podem entender mais ou menos se eu te mostrar só aquele laço ali, você pode ver que é o laço da verdade. E se eu te mandar esse laço em você, eu vou descobrir que você não deixou o like, entendeu, porque aquele laço ali é da verdade. Aquele laço lá, se a Mulher Maravilha coloca em qualquer parte do corpo da pessoa, ele vai falar a verdade, entendeu, e se eu colocar esse laço em você, você vai acabar falando que eu não deixou o like, né, ou, ou será que não, ou será que você deixou o like, eu não tô sabendo, hum. Tá bom, então, vamos lá, antes de a gente começar pras notícias de Pig, eu sei que a notícia de Pig é o mais sinistro de todas, a gente tem que mostrar esses itens, 360, esses itens aqui que vai ser grátis no catálogo. É um item especial da Mulher Maravilha. Se a gente pesquisa aqui, Mulher Maravilha 1984, não, esse filme não vai sair em 1984, vai sair aqui em 12 de agosto de 2020. Mas os itens já estão saindo aqui no Rebestos Leaks, que é aquele site super confiável que acaba vazando onde e quando e vai chegar os itens dos eventos no Roblox. Exatamente, esses itens já estão no Roblox, já é confirmado e ele vai chegar a algum momento do dia. Algum momento do mês, eu não sei, tá programado pro filme pra ser em agosto. Aqui tá 12 de agosto de 2020, mas não faz sentido eles lançarem os itens agora. Se o filme vai ser lançado em agosto, eles poderiam lançar no mês de agosto, mas estão lançando no mês de junho. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se o filme vai estrear no Netflix ou alguma coisa que você vai assistir em casa. Mas provavelmente, eu não faço ideia do que vai acontecer, mas os itens já estão sendo lançados no Roblox. Ok, voltamos aqui no mapa, a gente pode ver que tem alguns itens muito interessantes. Na verdade, vocês deram uma olhada, vamos fazer o review aqui bem rápido. Vamos lá, temos esse primeiro aqui, com certeza você vai estar equipando aqui, ó, nessa parte aqui do seu corpo mesmo. Essa parte do Duritz aqui, essa aqui do peito mesmo, você vai estar equipando ela aqui. Deixa eu fazer um exemplo aqui, não vai ter como. Ela vai todo o avatar, mas é de menino, eu acho que se você for menino, você não vai estar usando isso aí. Só se você for fazer um avatar da própria Mulher Maravilha. Ai, e ficaria sinistro, já pensou fazer a Mulher Maravilha no Roblox? Ô, loucura. Vamos fazer o reviewzinho dele aqui, olha, só cutscene, vamos só dar um 360 aqui só pra ver ele. Beleza, top. Próximo item é esse daqui, que a gente vê que é a mesma coisa daquele ali, mas tem uma diferença. Que esse daqui é vermelho, aquele ali é amarelo com vermelho, enfim, não faz tanto sentido eles lançarem. Eu não sei, por que ele lança dois iguais, sabe? Por que ele não lança um diferente? Com certeza ele vai até equipando aqui do seu torso também. Beleza, vamos dar o review aqui, olha só que bonitinho esse item aqui. Boa, 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 boa. É isso. Agora eu quero ver esse daqui. Eu não sei se esse daqui é um item confirmado de evento, porque não faz muito estilo do próprio evento, sabe? Mas deve ser sim, eu literalmente não sei. Mas temos esse daqui que tá bem... Esse daqui é legal. Esse daqui é pra menino e pra menina, e eu acho que combinaria certinho no meu avatar. Tá, olha, ficaria bonito no meu avatar, acho que também ficaria bonito no seu. Dá uma olhadinha nele aqui, olha só que bonito. É isso aí, é uma capinha de trás e é isso aí. Tá, agora, na minha opinião, o melhor item desse evento, que é pra menino e pra menina também, menino e menina. Olha só este escudo. Sinceramente, eu gostei muito dele, eu acho que é um dos melhores itens desse evento. Com certeza você vai ter equipando nas suas costas aqui também, ó. Você precisa equipar nas costas? Não, talvez pode ser de braço, né? Porque tem essa parte aqui que é meio que de braço, talvez você equipe no braço. Mas eu nunca vi um item de braço, entendeu? Então, eu não sei, sério. Eu acho que vai equipar... Na verdade, todos os escudos, eles equipam nas costas. Igual do Capitão América e tudo, mas esse daqui é estranho. Mas ele tá muito bonito, é um dos melhores itens. Vamos dar o review. Olha! Não, ele tá muito lindo esse item, ó. Ó, nó. Temos esse próximo aqui que é uma corda. Essa corda aqui é a corda da verdade. É pra você saber, a Mulher Maravilha usa pra saber a verdade, sabe? Ela vai lá e enrosca tudo no cara e vai lá e sabe a verdade. É bem bonitinho. Acho que vai equipar aqui, ó, sabe? Aqui do lado aqui mesmo. É, com certeza vai ser. Já vi vários itens que equipam aqui. Temos o próximo aqui que é este cabelo. O cabelo, a gente, é bem básico, né? Que vai equipar aqui assim, ó. Esse daqui é confirmado que é da Mulher Maravilha. É, é confirmado sim. E este daqui também que vai ser um dos melhores. Que eu espero que seja nas costas. Igual ali, meu bastão ali, tá vendo? É, olha. Bem bonito. Vamos só dar um 360. Eu gostei muito desse item aqui. É um dos mais sensacionais. Aqui, o escudo e este e a corda. Que é os douradinhos, na verdade. É os meus melhores, na minha opinião. Comenta qual que você mais gostou. E eu vou estar dando um a-mail no seu comentário, beleza? Uma atualização aqui, bem rapidinho. O próprio Twitter da Mulher Maravilha, que é o Wanda Verificado. Mulher Maravilha em inglês, né? Publicou esta foto aqui. E esta foto, você pode ver que é do próprio Roblox. Ali, ó. DC, que é da DC Comics. Que é do próprio dono da Mulher Maravilha. Temos ali os ícones do Roblox. Ali as estátuas, o próprio mapa. Então a gente vai ter que entrar no mapa pra estar ganhando o item. Vai ser igual aos eventos antigos, que a gente precisava fazer missões no próprio mapa pra ganhar o item. E isso vai ser muito louco. Já queria falar, se você ainda não me segue no Twitter, já segue aqui, ó. XMarceloW3, todas as redes sociais, TikTok, tudo segue aí. Caraca, velho. O evento Mulher Maravilha chegando. Já vai lá e dá um like. Bora. Tá bom, agora a principal notícia desse vídeo, que eu acho que é a principal. Porque o evento da Mulher Maravilha, eu acho que, na minha opinião, a melhor notícia que eu poderia ter no dia hoje. Que foi esse vídeo aqui que você tá vendo. Então já se inscreve aí. Já ativa a notificação pra receber novos vídeos de como ganhar esses itens que eu vou estar gravando. Então já se inscreve, ativa o sininho e comenta o seu like aqui embaixo, porque eu vou estar te dando um item grátis, hein. Comenta aí. Bom, primeiramente, mostrar essa foto. Mostra aí na tela. É a primeira coisa que foi revelada desse novo modo de jogo do Pig, que vai estar chegando. É o modo construir. Foi confirmado pelo Miniton. Ele confirmou, vai ser o modo construir. Você vai poder construir suas próprias cenas, sua própria história, seu próprio mapa no Pig. Exatamente isso. Vai alavancar muito o jogo. Com certeza vai entrar no top 2, top 1 do Roblox. É passado óptimo, não sei. Mas vai ser insano e vai manter muita gente jogando o Pig por muito tempo. Aí depois ele lançou essa outra imagem, mostrando também o modo construir. A mesma coisa, é cheio de bloquinho. Você vai poder utilizar os próprios itens que tem no Pig, as próprias construções. Vai fazer o seu mapa e vai fazer a sua história, vai fazer as coisas que você quer. Beleza. Foi confirmado isso aí. O modo construir tá chegando. Agora, a coisa que eu tô muito assim... Não, isso não é possível que vai chegar. É skin dourada. Exato. Skins dourada. Essas skins douradas é mais ou menos assim... Você vai completar o mapa por, sei lá, 2 minutos. Não tem como completar por 30 segundos, né? Mas eu vou te mostrar provas disso aqui que vai acontecer. Você completa o mapa por 2 minutos. Qualquer mapa. Ou completa todos os mapas do Pig em 2 minutos. Você vai lá e ganha skins dourada da Zizi. Já pensou? Skin dourada da Zizi. Você ganha pra o Pig dourado, entendeu? Pra você tá equipando como Pig player. Você vai poder matar os caras com o Pig dourado. Isso seria muito difícil. Pigs dourado. Vamos lá. CrickCraft postou... Pele de porco dourada para completar todos os capítulos em um determinado período de tempo. Beleza. Ele pediu se você completar o mapa em 2 minutos, 3 ou 4, um tanto de tempo que o Miniton quiser. Você ganha uma pele dourada, um skin dourada. O Miniton colocou... Escape com menos de 30 segundos. Eu carinho de mal. Pele de ouro o porquinho cria acidentamente. Escape antes que chegue... Não entendi muito bem essa tradução. Tá bem bosta. Tá bem jogo clássico do Roblox com o Menderia. Bem, o Miniton postou isso aí. Então já deve estar na cabeça do Miniton. Será que eu coloco skin douradas e isso seria muito, muito legal? Seria muito insano. Eu quero muito que isso aconteça. Eu vou tentar achar um pig dourado aqui para estar mostrando aqui na tela para vocês. Então deve estar passando aí. Se eu achei ou não. Se não achei, não está passando. Mas olha só. É uma skin dourada. Seria insano. Eu queria muito essa skin dourada. O que a gente pode estar esperando? Novas skins que com certeza vai estar chegando. Mesmo que não seja dourada. A gente tem um rato mouse que está confirmado. Aquele ratão lá do esgoto, não. Do tubo de ventilação do shopping. Está confirmada essa skin. Novas skins chegando porque o Miniton pediu ideias para o pessoal. E vai estar chegando uma nova skin que o pessoal está querendo. Muito. Por exemplo, o pessoal pede bastante essa skin. O Miniton vai lá, escolhe e coloca no shopping. Você vai poder comprar. Outra coisa que também vai estar chegando é skins dourada. Então imagina se tivesse skin dourada. Isso ia ser... Cara, ia ser a coisa mais rara do jogo. Skin lendária, skin dourada. Louco demais. Comenta aqui o que você acha. Skin dourada vai estar chegando o pig? É uma ideia. O Miniton já está na cabeça dele. Então talvez chegue ou talvez não. Eu acho que provavelmente 50% sim, 50% não. Não sei. Não deu para saber muito bem desse tweet dele aí. Mostra de novo aí na tela. Não deu para saber muito bem. Eu não sei se vai chegar ou não. Mas fica aí na sua cabeça. Já pensou se tivesse? Excelou. Muito obrigado por ser acompanhado aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Ativar as notificações. E usar o StarCode X massa na compra de Roblox. Segue aí nas redes sociais. Estão tudo aí embaixo. E muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Jesus, eu amo você. E até amanhã ou daqui a pouco. Não sei. Fui. E aí